Bloqueio ou cancelamento do cartão de crédito, você sabe a diferença? Fica ligado nesse vídeo que eu vou falar a diferença entre elas para você saber quando é necessário solicitar o bloqueio ou cancelamento do cartão de crédito. O bloqueio do cartão quando é pedido pelo cliente é temporário e ele é indicado nos casos de roubo, furto, perda ou extravia do cartão de crédito. Depois do bloqueio é possível pedir uma segunda via do cartão. O cancelamento desvincula o cliente do banco e ele pode ser feito tanto pelo banco quanto pelo cliente. O bloqueio por parte do cliente pode ser porque ele perdeu o cartão ou ele foi extraviado ou foi roubado. O bloqueio por parte do banco pode ser por falta de pagamento de fatura ou uma medida de segurança. Como às vezes você erra três vezes seguidas a senha do seu cartão de crédito o banco bloqueia por segurança porque teu cartão pode ter sido roubado, pode ser vítima de fraude. Você pode cancelar o seu cartão de crédito a qualquer momento. Para isso basta você entrar em contato com a central de atendimento do seu cartão. Mas saiba que os débitos existentes e futuros eles ainda serão cobrados então vale a pena você entrar em contato com a operadora do cartão pois você tem a opção de adiantar esses pagamentos ou não. Depois de cancelar o seu cartão de crédito você não poderá mais fazer compra com eles. Qualquer recompensa acumulada será perdida. No caso de compras a vencer e anuidade você terá de quitar também. Ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo? Deixe aqui nos comentários que a gente vai continuar descomplicando os bancos para você. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho